Bom, então, neste momento aí, a voz chamou todos para a sala e estão indo, certamente vai rolar uma ação. E bom que eles podem aproveitar e almoçar e tal, porque senão ficam quietos ali, eles não estão tendo assim, tipo, mais força pra nada, tá ligado? Então, vai rolar alguma coisa aí, vamos aguardar pra ver o que é. Arthur saindo neste momento, os meninos DG e IPA também já estão indo. Que loucura, lá vem a ação. É, Arthur já está na sala.